Música 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 Dava para ir Não é Basman Não sei se já jogaste com ela Não, só jogaste pacificator Não é pacificator E o cu do mágico Pacificator Poxa Chega meu É o... purificador, o que é que eu não me vejo? Purificador, o que? Olha, não aí, queres? Mata, é bot. Mentira. É bot, Miguel, tá aqui, mata o Miguel. Onde é que ele está? Ó bem, onde é que ele está? Esse já é, ó. Um já está. Ui! Dois mais? P Albfica, a fundraising... No, espere... Sporting a fundraising a bunfica nos 92 square. Burificas... ... sabe que não são 92. Mas é só, eu nem esqueci... Já com o Porto foi a 92. Mas depois tu dizes, porque é que eu não vejo football? Tu está aí? E vai mais uma que eu para o Miguel Coelho Ai, protegeu-se bem o gajo, meu Vai-me matar Anda cá, seu burro Já morremos para dois votos Olha, encontrei um sítio que nunca tinha vindo Esta casa tem mais um sítio onde tem arma E eu nos ouvia Anda Deu para me mandar a skin, Ricardo Você está morto Sim, eu sei, tu compraste a skin por ti, deu para dar de volta Sim, se tu não a usares lá, podes cancelar Não, tu saís da loja já não consegues Foi, eu saí, eu sei É por que quando tu vizes daquela Eu fiz a e depois só anulei Me cancelou Não faças com o meu a comprar acaba-se sem querer Comprei, prometa lá dele, depois comprei Depois queria dar não dava É que se eu não conseguisse cancelar, tinhas que esperar É, espera Até eu fazer os milagros Não, mas era cómico, porque acaba assim Falta um bote Olha, o Ricardo está usando a cura-cura sem chamar 4 minutos Eeeeeee Mentira Sério? Mentira ao caí mesmo Olha, eu tenho aqui, correto-cura Miguel Mentira Deixa-me só este baú verde Olha quem é que falta 10 de vida Já viste quem é que falta 10 de vida? A quem? A quem? Ok Tens aqui mais cura-curas, Miguel É tipo cachorro Eu até vou partir aqui as vidas e só o... É, bem uma coisa sem trovas É, não é? É que o Ricardo tomou um... Tomou um vinho Um vinho e depois usou as cura-curas E depois dava a ter que não Olha lá Um splash Um splash Um splash O Ricardo não sabe o que é que é que é o splash Põe não Deixe começar a jogar fórum Ah, eu já apanhei um maziaco Que ele costa nem me entrar naquele jogo Eu avisei A subi-pa-pa-patina Ainda hoje, bem mal Olha pro que eu te digo Eu só vou começar a ir lá Vou aos meus... Runeizinhos E deixo de ir Já nem abre aqui Mas porquê? Ah... Eu não tornei vinho Eu tornei vinho Curto, se tivermos nós três Tipo a falar Ok? É cómic Só que depois tares lá tu sozinho Mais outros gays aleatórios Caga nisso Não Então tava a platina Chegava a... Marmel que não sabia jogar Tava eu a cartar Ah, eu cheiro Ah, eu cheiro Outra vez Tá lá Tira a mão da minha vida aí Ah, eu acho que eu vou olhar Mas tá ali Tá ali eu não marquei Não virão... Tem quatro azul Não Tem aí verde É bem que eu vou levar estes peixes também Ah porquê? Eu só me saio peixe Estás a buscar? Não Vou deixar quatro bairros E era O que é aquele? Ah Já tô a levar quatro Quatro, o que é? Arpoins? Arpoins? Bahia com... Ah, ok Só ficar três arpoins Eu tô alunos peixes, claro Os peixes E os arpoins Eu quero perder os arpoins O router foi abaixo Ele teve que reiniciar Quando iniciou Claro Claro Não É Ah Está levando para iniciar Como é que vais fazer aquilo, Ricardo? Porquê? Do X-Bungo Vou fazer o X as tantas como o Miguel está a conceder O X por cima e o Bungo por baixo Não sei Ah, eu gostei das duas maneiras por por causa gostei Porque eu também estou a ver Eu também estou a ver o X-Bungo Tipo, o X e depois o Bungo Eu sei Mas ali é para ver em vídeo O... A ideia é o... Sim É para ver o X Mais o X do que o Bungo Aliás Eu... Se calhar se fosse meu Fazia o X só Só o X Sim, de forma a criar já uma identidade visual Ou seja, que o pessoal se... Sim Conheça logo pelo... 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 Olha, tenho a Sniper de Fogo essa gente Espera É de Fogo? Essa é das Granada Não, é Flamijão Dá um tiro para o chão GG Quero Ora, balas Só tem... Balas de Rocket E não evolui as armas Olha, se alguém quiser uma SMG azul Tenho O que é que é que é um sítio de pesca? É um 4 azul Se tiveres uma para mim Ah... Então eu quero esse caso Qual é que tens? Não tenho nenhum Que eu deixei melhor para trás Para trazer a polícia O Ricardo deixa sempre Um sítio de pesca meu Isto é impressionante Está aqui Vai sair aí? M4 azul Aqui, 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 aqui Aí não Pode sair a M4 azul Dropas a tua M4 Olha a experimento Não está Assim não dá Para lá Só tenho 2 arpões Olha, temos aí a Storm Eu vou-me embora, não te preocupes Vou usar aquele peixe imedrito Onde é que estás? Estão ali Estão ali Tem aqui mais alguém Quero ir contigo Tem vários Ai... Mas se não se pesca aqui Diz-me que é que vêm sair Diz-me que é que vêm sair Bota a mão na cabecinha Ai... 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 Vamos ali para... Para a montanha Relaix Relaix O outro dia vi uma cena do Fortnite, meu Construtores de Globlog Construtores de Minecraft Construtores de Fortnite Era uma cidade interna E depois houve um gajo no Twitter a dizer assim O Fortnite é um jogo de tiros ou é um jogo de construção? O Fortnite é um jogo de tiros ou um jogo de construção? O gajo que eu ouvi na... Eu também fiquei inciso Olha, ataque aí, olha Que tiro, meu Só faz barulho E aí... Rola-roja na... Alta-roja Onde é que vocês estão? Até diz-me Estrua a estrutura Ganhei 90 de outro E venho a jogar esses dois tiros para lá Estou com o treino acabado, pessoal, já vem rápido É rápido Estamos em mim Perdi uma, mas levou a outra Vai, atira de sniper, Miguel Bala de sniper Pois é, ele não tem bala Agora dá Arranja-me algumas Já sou muito Outros, espera aí Eu potei Fiquei com... 16 Vai ter um... Vai ter um... Vai ter um... Minha gajo... Na... Na coliseu Ó Estão ali ao salto Desperce para o mesmo que eu Estão a gastar as balas todas? Olha, morreu ali um... Eu venho já para cima Só vou estes balas, ver se me saem umas balas de sniper Porque não quero ver as balas todas Eu estou com o Alexandre de Conceição Não tenho nenhum Protege Olha lá, esse é o lock que está aqui agora Ah, por que? Não vale a pena atirar-se aqui Dropei Está a trabalhar bem Está a trabalhar bem Está a trabalhar bem Está a trabalhar bem Eu só vou apanhar gaios de forças agora Está bem? Não apanhas Já estive aí a ver Pode apanhar, é daqui logo Eita porra fodeu Deve falar nisso É o opaangasar e não há mais conversa com ninguém Queres ajuda Ricardo? Ai é para estar a brincar Deixa eu ver se vêm gays por trás mas é Não vão, já estive a ver Eu não gosto de ir vão por trás, sabes? Pois, vários por trás é complicado Não gosto não, tu tens 4 vai e a coisa, não tens amiga? E eu mais 4 faz 8 O Miguel diz que vava por trás pelo menos para uma vida Para quê? É pelo menos não Pelo menos isso Olha aí, fazer um triângulo daqueles e esconder-se na área lá dentro Olha, olha eles ali, olha, olha Olha eles feitos maluco Atira para aqui, para este chão Para este chão, Miguel Para este chão, Miguel Meu, pelo vosso techo de Sniper, os gays só me vêm em mim Alto? Onde estão os gays? Está aqui Tira para esta parede, Miguel Eu acho que nós tínhamos gays de costas ou qualquer coisa Parecia, não parecia Mas não, é dobro Para qual? É esta, coi Calma Agora não acho isso Um gays atrás, acho que eu Vou entre-te na pera Imagina Onde é que eles vão atirar? Onde é que eles vão atirar? Onde é que eles vão atirar? Estão me atirando daqui deste lado, acho eu Pois está, não, pronto Eu perdi 5, já atira 5 as torres Estão ali, já estão vendo Olha, eu vi um... Onde? Já vi Granadas ali para o meio, Miguel Já vi Não chegam Não 105 Tirei Olha, atirei 60 Não acertava, não É daqui Ah, mesmo, não acertava não Ai, esta forma tirei muito Para estar a mandar para a forma para quê? Olha aqui Miguel, vamos para dentro Ah, é frio É Tirei 60 Olha, eu não tenho balas Tirei 60 outra vez Cestares-te muitas Toma Vou te dar 6, fico com 8 Pelo menos tens de matá-las Tirei 120 já Ai, temos tudo Tirei 60, outra vez ali, 60 branco, este está seguro Pá, não estamos bem, mas estamos de cedo Cuidado, não estamos bem classificados Estamos bem profissionados, eu acho E qual é que vamos comer, mestre? Claro Não estou a ver que eles jogam grande coisa Olha, olha, e eles vêm para cá também Estão levando Eu estou a ser roubado neste jogo, estou a acertar a ter-snap para não me contar Peixe, cura, alguém tem? Pode ser roubado então Olha, estão a chegar outro, deixa eu entrar em casa Alguém tem cura, pessoal Eu tenho 4 peixes 4 peixes, mas de vida De vida? Não, não Olha, eu vou tomar minis Ninguém Muito Não tem que ir Não tem que ir Claro Não tem que ir Não estou aqui com ela. Miguel, lembra-se daqueles peixes de cura que tu me peste? Sim, estão aqui. O que é onde? Tem que curar. Só um. Toma lá mais. Eu não quero que te falte nada. Bala sniper, alguém apanhou muita coisa? Tem, toma lá. Dropaste minis? Ai, 58. Olha, falta aquela equipa. Eu estou sem roubar. Miguel, mata-te, queres me matar também? Olha, eu bem. Tá aqui, um quase snog. Tá surdo, tá surdo, tá surdo. Estão todos a surdo. GG, pá. GG! Alex, bem jogado. Muito bem jogado. E ainda recebi um prémio. Três de demasiado. Muito bem feito. Três de uma vez. Cinco kills. Bem jogado, bem jogado. Viste eu a contornar os gays, a aparecer-lhes de lado. E eles ficaram todos marados. Estão todos... O teu azar é que estava lá o outro em cima. Oi. Eu fui revivido? Não. Eu não matei nenhum gajo. Como é que é possível? Mentira. Eu estou a ser roubado. Pois estás, eu também. Tchau, tchau.